Olá, esse é o Direto da Redação. Na manhã dessa terça-feira, nossa equipe esteve na 31ª Rua do Piracanã, onde a Secretaria de Infraestrutura foi acionada através de uma denúncia da vizinhança, no qual o morador estava acumulando lixo há anos em sua residência, o que estaria ocasionando o criador de animais peçonhentos, incluindo o grande número de ratos, o que motivou grande preocupação dos vizinhos em relação às doenças que esses bichos transmitem. Como você pode observar nas imagens, a Secretaria de Infraestrutura fez todo o recolhimento do lixo em frente à casa. Todo esse acúmulo, segundo o proprietário da residência, é método de sobrevivência. O mesmo vende para um setor de reciclagem. Conversamos com Hélio Silva, diretor de urbanismo. O mesmo acompanhou todo o processo, desde a denúncia até a realização da retirada dos resíduos. Então, nós recebemos uma denúncia que na 31ª Rua, no Piracanã, haveria uma casa que estava sendo acumulado lixo. Nós viemos fazer a verificação, realmente comprovamos que realmente tinha muito lixo e estavam prejudicando realmente a vizinhança toda. Então, com isso, a gente já viu imediato, trouxe uma rexcavadeira, uma carregadeira e duas caçambas, porque a quantidade de lixo que tinha aqui era muito enorme. Como vocês podem observar aqui, dentro do quintal e uma parte da residência ainda tem esse lixo. Então, hoje nós estamos aqui conversando com o Jonas, já estamos nos prontificando de ajudar ele, a secretaria quer ajudar, até porque ele não pode viver de uma forma desumana com o servidor público. Então, na nossa função, nós não podemos deixar também essa situação que se permaneça. Mas ele aceitou, ele falou que vai pedir um prazo para mim, e aí a gente vai dar esse prazo para ele, para que a gente possa estar retornando para fazer toda a retiragem do que ainda tem dentro. Porque você sabe que ele é prejudicado, mas as pessoas também que moram. Porque não é só ele que mora aqui na rua, são várias pessoas que moram e tem criança, então acaba acumulando muito lixo e inseto também. Então, assim, a Seminfra, ela faz esse trabalho de vir verigar e tirar tudo que é de lixo. E a outra parte a gente passa para a assistência social. Jonas de Mello, proprietário da residência, afirma que há três anos desenvolve esse trabalho e contou que é a única fonte de renda, já que o mesmo não recebe nenhum benefício. Confira. Com certeza foi informação. Eu não sei informar como, porque o meu tempo de estadia na minha residência aqui é muito pouco. Fica difícil para resolver. É o meu caso. Há três anos atrás eu vim lutando para resolver isso aí, mas não consigo porque a minha condição financeira é pouca. Eu não tenho fonte de renda nenhuma. Aí fica difícil. O senhor tem noção que esse acúmulo de lixo, ele pode gerar também doenças à vizinhança? É, com certeza. É um período chuvoso e isso acontece gerando certos problemas mesmo. Isso é verdade. Eu não vou discordar porque realmente é fora de lógica, né? Da sua residência ainda existe um acúmulo de lixo? Eu estou combinando com ele aqui que eu vou tirar nessa semana. Que eu tenho que fazer isso mesmo. Era para ter feito já desde o ano passado.